Música Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Estadio Verde. Hoje quem convida, quem comanda o violão convida, Damião Bizerra. Diga lá, Damião, quem são os convidados de hoje? Os convidados de hoje são dois alunos do Projeto Música para Todos, o Luz Ivânia e o Carlos. Carlos Henrique? Carlos Henrique. Estão indo para a Espanha participar aí do intercâmbio entre a Música para Todos e uma escola de Granada, é isso? Escola de Música, um conservatório lá de Granada, mandou um convite para o Projeto para levar alunos para fazer esse intercâmbio. Coisa boa. Aí do Projeto vai eu de professor e vão três alunos, que é o Carlos Ivânia e o Gustavo, que não pôde vir hoje. Então bora começar tocando e depois a gente trouxe um pouco sobre o programa. Vamos embora. Música 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 Muito bem, a moça vai se apresentar em Granada, vai aprender, vai interagir e a coisa vai pegar. Vamos agora com o Carlos Henrique. Vamos lá, Carlos. Diga o que você vai fazer lá na Espanha, depois a gente conversa. Vamos lá. Toca primeiro. Vamos tocar. Música 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 Pois é, tocando música difícil. Aí que tal o negócio, né, seu Daniel? O negócio é sério. Bem, você já tocava violão, na sua família tem algum violonista? Como é que nasceu esse interesse? Não? Não, na verdade esse interesse pela música começou aos meus 13 anos, eu tenho 16. Eu vi um baixista tocando, contrabaixista. Sim. Tocando, eu me apaixonei pela música e tal. Aí ele falou uma coisa pra mim, uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Olha, se tu quer ser um excelente contrabaixista, tem que ser um bom violonista. Ah, quer dizer que você começou com violão pra chegar ao baixo. Exatamente. Sim, o projeto inicialmente era esse. Sim. Aí eu, tudo bem, meio que não gostei da ideia, mas eu fui. Aí procuramos separar todos. Comecei a estudar violão clássico com o professor Fernando Muniz. Estudando. Aí, mas assim, não era meu foco no violão, era o contrabaixo. Sim. Mas, no dia que eu teve um festival de violão, em abril de 2015, no projeto Me Separar Todos, estava lá o Josué Costa. E no dia que eu vi ele tocando... Você disse, é isso que eu quero tocar. Cara, porque antes, o violão clássico eu vi como aquele violão sério, que não interagia. Chato, não é? Exato. Mas quando o Josué Costa tocando, com aquele jeito dele de tocar, dançando, eu me apaixonei. Cara, eu quero ser que nem esse cara eu vou ser. Quer tocar é isso aí. Quer tocar violão, eu quero ser que nem esse cara é. Eu quero tocar como ele toca. É tão legal. E você, minha jovem, como é que começou o seu interesse pelo violão? Na família tem músicos? Como é que é? Tem. Tem. Mas só aqueles músicos que cantam só por diversão. Para acompanhar e tal, uma celestinha. Isso, é. E noite. Aham, isso. Eu comecei porque na minha escola foi implantado, né, a música. Sim. Eu comecei com o Victor Carvalho, que lá eu começava assim, era mais em grupo. Eu não tocava solo. Só era grupo. Até que uma vez, eu gostava muito. Mesmo sendo grupo assim, até que eu gostava. Eu tive que sair da aula de música, porque eu entrei no ensino médio. Ensino médio lá é integral. Então, eu não tinha tempo mais de fazer aula de música. Aí, quando eu terminei, terminei lá, né, eu fui procurar música para todos. Aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver tanta gente assim que tocava solo. Eu comecei a achar bonito aquilo, interessante. E também, eu me inspirei muito. Uma das minhas maiores inspirações foi a Ana Vidovich. É. Aquela moça, realmente, ela fez uma revolução aqui. Quando ela veio à Teresina... Ela teve duas vezes aqui. Duas vezes. As pessoas, o número de meninas que passaram a estudar violão foi uma coisa fantástica. Ela continua brilhando pelos palcos do mundo. Eu achei muito interessante, tipo assim, porque a mulher, quando as pessoas, assim, de fora, pessoas que não entendem de música, que vão só para escutar o público, quando eles vejam, assim, uma mulher, dizem assim, ah, mulher, não vai tocar nada, não. É, não toca nada. E a Ana Vidovich é o maior exemplo de como a gente vê uma mulher bem bonita, assim, né? Bem linda, né? Quando começa a tocar ela... E tinha uma brasileira, que morreu, Rosa... Rosinha de... Rosinha de... De Valença. Valença, tocava um violão, mesmo a compositora do tamanho do mundo. A Rosa Passos toca violão muito bem. Tem muita gente tocando aí coisas... Badiazade. Tem muita gente tocando bem. Olha, eu espero, de todo o meu coração, que essa experiência lá do exterior possa acrescentar muito a vocês. E você que está em casa, meu irmão, minha irmã, se o seu filho tem alguma vocação, demonstra algum interesse pela música, põe um instrumento na mão da criança, mesmo que ele não se torne um profissional da música, mas pode ser um bom curtidor de música, o que não é pouco. Beleza? Sucesso para vocês e quando voltarem, tocarão de novo, né, Damião? Para a gente saber o que aconteceu por lá. Um minuto só e aí estaremos de volta.